Ei, SM, sucessada, vai tirar sulaca assim Você não é tão ruim, não é só você que eu vou na verdade Tivemos no modo SM Nossa amiga, ela é enxerga Você não é tão ruim, não é só você que eu vou na verdade Tivemos no modo SM Nossa amiga, ela é enxerga Você não é tão ruim, não é só você que eu vou na verdade Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Vai papai 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 Oi SM sucessada Vai tirar sulaco assim Gravidar a culpa é só pra mim Eu quero que você não 누�nei Eu ganho de feliz Ativado no modo SM Tá还有 a vista All thataps Olha a palanca Vai anak Vai num assalto Vai papai Vai Vai Chegando no módulo SM 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 Chegando no módulo SM